Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, o que eu tô? Isso é só uma voltinha de apresentação, isso. Só uma voltinha de apresentação. Bora, meu filho. Isso é só uma voltinha de apresentação. Bora, 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 bora. Tô aqui, tô aqui. Em algum lugar do Brasil. Bora, paiinho. Bora, meu filho. Mande som, mande som. Só uma volta de apresentação. Hoje é 8 de fevereiro de 2020. Hoje é sábado. Cuida pra cuidar. Tô por cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.